Todo mundo sabe que o mundo de Minecraft é gigantesco. Eu diria que ele é praticamente infinito. Porém, no desafio de hoje, eu tenho que sobreviver no Minecraft com apenas uma chunk, que basicamente é uma área de 16 por 16. E nessa chunk existem várias camadas, cada uma delas com um desafio, um bioma ou uma surpresa diferente. Será que é possível a gente sobreviver, ficar forte e zerar o jogo com apenas uma chunk? É isso que a gente vai descobrir no vídeo de hoje. Já deixa o like, se inscreve e agora bora pra esse desafio. Bom, vamos lá. Então, eu já tô aqui em só uma chunk, velho. Deixa eu dar uma olhada aqui pra baixo. Meu Deus do céu. Tem muita coisa pra baixo. Inclusive, mano, eu tô vendo ali o patrocinador do vídeo de hoje, que é a World of Tanks. World of Tanks é um jogo grátis disponível pra PC que conta com mais de 100 milhões de usuários. Além disso, o jogo tem mais de 800 tanques disponíveis pra você utilizar nas batalhas. Tem tanque leve, tem tanque pesado, tanque de artilharia e até caça-tanques. E na minha opinião, isso deixa o jogo muito divertido, porque assim você pode criar várias estratégias de combate durante a gameplay. São mais de 40 arenas de batalha dentro do jogo, cada uma sendo diferente da outra. Algumas com campo aberto, outras com enormes colinas, algumas com florestas e outras no deserto. Quer jogar no meio da cidade? Tem. Quer jogar em zona industrial? Tem também. Então já junta a galera e parte pra batalha no World of Tanks. Ah é, e sem contar que os tanques são extremamente realistas, com precisões e inspirações históricas. E isso faz toda a diferença pra você se sentir um verdadeiro comandante de tanques participando de uma batalha. Ganhe experiência, modifique e atualize seu tanque pra ele se tornar o melhor pra qualquer desafio. Baixe o World of Tanks no primeiro link da descrição. E durante o registro, é só você utilizar o código COMBATE pra ter várias coisas gratuitamente. Se você for um jogador novo, você ganha 7 dias de acesso premium, 250 mil créditos, o tanque Cromwell B e 3 tanques de aluguel pra 10 batalhas cada. Tem o Tiger 131, o T78 e o Type 64. Mas calma, se você já tiver uma conta, mas não joga mais de 30 dias, você também tem bônus. 3 dias de acesso premium, a camuflagem barganha e o aluguel do tanque Centurion MK 5 barra 1. E isso por 7 dias, ou se você já tiver esse tanque, você ganha 100 mil créditos. Mais uma vez, muito obrigado World of Tanks por patrocinar esse vídeo. O link é o primeiro da descrição, baixa agora e bora voltar pro vídeo. Tá, e olha isso velho, é muito alto essa chunk aqui velho, porque eu tô basicamente na altura das nuvens. Enfim, a gente começa aqui numa planície, né? Parece uma planície pelo menos. A gente tem aqui um cercado com vaca e um cercado com ovelhas. A primeira coisa que eu vou fazer é tentar já pegar comida, porque eu tô no hardcore. E daqui a pouquinho eu sei que eu vou ficar com fome, então é bom a gente já se preparar pra isso, né? Mano, não tá dropando semente. Que isso, cara? Não tá dropando mesmo. Aê, finalmente. Finalmente a nossa primeira sementinha. Vamos ver se a gente consegue mais, porque uma só vai ser triste, né? Tá, duas, três, quatro... Ah, agora foi, agora foi. Perfeito, perfeito. A gente também tem aqui algumas tochas que, na real, eu vou deixar aqui mesmo. Porque assim eu consigo iluminar uma parte aqui dessa chunk. E assim não spawna nenhum monstro pra me atacar à noite, né? Tá, vamos começar aqui pegando madeira, né? Igual todo mundo começa no Minecraft. Não é só porque a gente tá numa chunk que vai ser diferente. E beleza, a primeira árvore já foi, já cortei ela inteirinha. Deixa eu colocar essa tocha aqui. Beleza. E eu já vou pegar todas as árvores, mano. Vou pegar tudo que tem de madeira aqui. Porque eu quero descer, eu quero ver o que tem ali embaixo da chunk. Eu não sei se tem outros biomas, se vai ter estruturas, o que vai ter no mapa. Eu só vi que ele tá funcionando, tá ligado? Eu não testei nada desse mapa. Beleza, coletei todas as madeiras aqui. Já tá dropando as mudas, né? E eu já vou replantar aqui pra sempre ter a árvore, né? E beleza, agora, mano, o bagulho é a gente pegar uma pedra, né? Então, já vou fazer aqui uma picareta. E vamos começar a descer aqui, né? Eu acho que seria interessante eu fazer, tipo, uma escada pra poder voltar aqui pra cima. Então, ó, eu vou começar cavando aqui do ladinho. Beleza. E a gente vai descendo aqui pelas bordas. Aí, ó, já encontrei pedra. Maravilha. Ó, aqui embaixo tem alguma coisa. Ah, é uma jungle. Tem bambu. Nossa, nossa. Aqui eu já caio direto e eu perdi minha pedra. Ô, porcaria. Tá, como é que eu vou descer aqui, velho? Eu não parei pra pensar nisso, né? Será que tem como eu descer? Ah, a nuvem aqui, ó. Já chegou a nuvem. Já tá me atrapalhando. Ih, vamos tentar descer agora por esse lado, então. Eu posso tentar usar a água aqui, né? Beleza. Ah, eu posso tentar ficar em cima aqui da árvore, né? Pô, mas eu não queria cavar um buraco aqui no meio da chunk, tá ligado? Eu vou tentar descer aqui na moral. Vou tentar fazer a mesma estratégia. Ai, meu Deus. Que susto. Essa nuvem aqui tá me atrapalhando, cara. Não dá pra tirar a nuvem do jogo, não? Já vamos conseguir pegar pedra. Ok. Ferro. Já encontrei ferro também, mano. Nossa, muito ferro. Que isso? Tá, eu já tenho o suficiente aqui pra fazer uma outra picareta. Então, eu já vou trocar aqui, né? Porque todo mundo sabe que a picareta de madeira é a pior do mundo. Então, tchau, picareta. Eu acho, mano, que seria interessante também se eu já fizesse uma enxada, né, velho? Porque assim eu já consigo plantar essas sementes que eu peguei do chão, né? Vamos fazer aqui uma enxadinha. Beleza. E por enquanto, eu vou estar utilizando esse ladinho aqui. Então, desse lado aqui vai ficar a minha plantação. Beleza. Perfeito. E mais pra frente eu aumento ela. Por enquanto, já tá tranquilo. Tá. Mano, já ficou de noite? Que isso? Tá, já sei. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar esse ferro aqui. E, mano, eu vou cometer um crime, velho. Eu vou fazer uma tesoura. Escudo? Não. Picareta de ferro? Também não. Bagulho é tesoura, rapaziada. Tesoura é o esquema. Vamos lá. Fornalinha. Beleza. Eu vou ter que estar utilizando madeira mesmo, velho. Por enquanto. Mas, eu acho que mais pra frente a gente consegue encontrar carvão, né? Já vou aproveitar aqui e pegar mais ferro também. Beleza. E agora a gente tem que tentar fazer um caminho seguro até o chão, né? Eu posso tentar fazer o seguinte. Agora, de início, eu venho aqui pra essa árvore. E eu quebro ela até chegar no chão. Depois, eu faço uma escadinha aqui pelo lado. Até chegar nessa parte aqui de cima. Não deu pra entender nada, né? Mas tá tudo bem. Vocês vão entender logo, logo. Deixa eu só fazer uma cama aqui, né? Porque eu tô com sono. Eu não sei vocês, mas eu quero dormir. Tenho medo daquele bicho voador maluco lá. O Phantom. Não! Ai, que burro. Eu fiz laje do nada. Tá, beleza. Agora a gente já tem uma caminha. E é isso. Nossa primeira noite está concluída. Beleza? Bom dia, rapaziada. Bom dia, animaizinhos. Eu vou aproveitar aqui e já vou fazer um machado também. Que eu acho que vai ser muito bom. E eu sei que muita gente não faz espada. Porque o machado dá mais dano. Mas eu gosto de espada. Então, eu vou fazer uma espadinha. E tá ótimo. Já temos o necessário aqui pra começar. E minha fome já tá onde? Um talo. Tô cheio da fome. Tô varado. Tá, vou pegar aqui essas folhas. Só pra gente ter um pouco mais de bloco, né? E agora bora quebrar essa madeira aqui da selva. O grande problema de pegar essa madeira da selva é o seguinte. Tudo que a gente faz no Minecraft. Seja correr, pular, quebrar bloco, colocar bloco. Tudo dá fome, tá ligado? Tipo, a cada, sei lá, 100 blocos que você corre é meio pernil a menos. E eu sei que parece pouco. Mas, mano, eu tô correndo pra lá e pra cá. Eu tô quebrando um monte de item. Então, a minha fome já tá num nível absurdo, tá ligado? Parece que eu já tô há 5 dias sobrevivendo aqui. Mas não, é o segundo dia esse. Tá, vamos lá. Eu vou subir aqui por enquanto utilizando a água mesmo, né? E, cara, por enquanto nada do meu trigo crescer. Eu tô começando a ficar desesperado. Olha, que perigo, mano. Que perigo. Aqui já não tem mais nada. Tá, calma aí. Eu vou fazer aqui, ó. Beleza. Ih, eu vou tentar puxar uma ponte aqui. Até o chão. Tá, não tá dando muito certo. Não, até que tá dando certo, sim. Eu só não tenho muito bloco, né? Por isso que eu peguei essas folhas aqui. Ih, mano, eu já não consigo mais correr. Nossa senhora, e agora? Tá, vamos continuar aqui, velho. E, mano, enquanto eu não tenho comida, eu vou aproveitar aqui e tentar pegar um pouco mais de pedra. Até pra eu ver se eu consigo encontrar mais ferro ou alguma coisa assim. Porque até agora eu só tenho três ferros. Quer dizer, eu tinha cinco, né? Mas dois eu usei pra fazer tesoura. Eu não me arrependo, beleza? Eu gosto de tesouras. Tesouras são legais. Eu vou utilizar um pouco dessa madeira aqui da selva pra fazer carvão. Eu não gosto muito do estilo dessa madeira. Então, eu acho que eu não vou utilizar ela em construções. Então, vale a pena a gente transformar aqui em carvão, né? Porque a gente vai precisar em algum momento. Inclusive, já vou fazer aqui umas tochas, beleza? E a gente precisa colocar umas tochas lá embaixo também, né? Não adianta ter tochas só aqui em cima. A gente precisa iluminar essa área aqui também. Ah, deixa eu aproveitar e ver o que tem embaixo dessa de selva. Opa, tem uma vaca ali. Parece aquele bioma de carvalho escuro, né? Ah, isso mesmo! Tem cogumelo. Nossa, mano. Tem duas vacas ali, velho. Eu acho que eu vou descer. Eu vou descer e vou acabar com essas vaquinhas, mano. Tô precisando de comida, tô precisando de comida. Ai! Droga. Tô tentando melhorar aqui minha escadinha pra ver se eu consigo descer sem ficar preso lá embaixo, né? Mas tá difícil. Cara, eu vou utilizar essa água aqui mesmo por enquanto. Porque eu só quero vir aqui, pegar um pouco de comida e aí eu vou sair dessa área aqui. Desculpa, vaquinha. Desculpa. Eu tô precisando de comida, mano. Eu tô precisando de comida. Foi mal. Essa ovelha aqui também vai ter que ir pra espadada. Agora sim. Agora a gente já pode comer um pouco, né? Ter um pouquinho de comida. Finalmente. Eu tava ficando preocupado. E eu vou fazer um baú pra deixar algumas coisas aqui nessa parte de cima da chunk. Bom, e finalmente a gente tem nossas primeiras carninhas. Mano, eu achei que esse desafio ia ser mais fácil, velho. Já foi difícil conseguir comida aqui, tá ligado? O problema de ser só uma chunk é isso, né? Eu não posso sair explorando o mundo. Isso porque não tem mundo. Só tem uma chunk, velho. Eita, já cresceu? Que isso, cara? Foi muito rápido. Tá, beleza. Agora sim, já tenho quatro carninhas sobrando. Agora eu já posso dar uma explorada melhor. Mas tá caindo a noite, né? Então eu acho que eu vou dar uma dormida primeiro. Bom, agora sim já amanheceu. Vamos dar mais uma exploradinha. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar o resto das árvores que tem aqui. Vou pegar essas folhas aqui também pra utilizar de escada. E essa madeira aqui pra caso eu precise de mais carvão, né? Esse bambu aqui também é bem útil pra fazer andame, né? E aí quem sabe também dê uma ajuda aqui nesse mapa. Que aí eu não preciso ficar fazendo escadinha igual maluco, né? Então, bora pegar tudo aqui. Nossa, é muito bom quebrar isso, velho. Mano, faz um barulho muito satisfatório quebrar bambu, velho. Tá, já limpei essa área aqui. Peguei tudo que tinha pra pegar. Peguei todos os bambus, todas as árvores. E agora bora continuar a nossa descida, né? Antes disso, eu só vou completar essa escadinha aqui pra gente ter um jeito de voltar lá pra cima, né? Tá, o próximo bioma. A gente já viu, né? Que é o bioma de floresta escura. Eu não sei o nome desse bioma, na verdade. Eu só sei que a árvore se chama carvalho escuro. Tá, eu vou aproveitar aqui, mano, e vou fazer um balde. Porque se eu cair, mano, certeza que eu vou morrer, tá ligado? Então, é melhor a gente já ter um balde pra fazer um MLG do que arriscar, né, meus amigos? Beleza, três ferrinhos. Bora fazer o balde. E vou pegar uma água daqui. Vou tampar essa área aqui, mano. E essa água pode até parecer que ela ajuda. Mas, mano, eu não confio nessa água, tá ligado? Se spawna uma lula aqui dentro, ela pode me empurrar pra fora do mapa. E aí, meus amigos? Aí acabou, né? Então, vamos se manter aqui mesmo, ó. Eu ponho a água aqui, beleza. E continuo fazendo a escadinha. Tá, por enquanto tá bem normal, digamos assim, né? Por enquanto a gente tá só passando pelos biomas do jogo. E, mano, eu quero ver o que tem mais pra baixo. Porque, olha isso, tem muita coisa ainda. Acho que eu tô vendo um deserto ali. E talvez alguma coisa com terracota, não sei. Vou fazer outro machado, né, que o meu quebrou. E, beleza. Será que eu pego agora essas árvores? Acho que eu vou pegar já, né? Bom, e tá aí mais uma área completamente limpa. Já peguei tudo que eu tinha pra pegar aqui. Vou só esperar um pouco essas folhas aqui caírem. Porque eu preciso de mais mudas de carvalho, né? Pra plantar essa árvore aqui, eu preciso de quatro, mano. É muita coisa, velho. E, por enquanto, eu só tenho duas, né? E, mano, eu gosto dessa madeira, tá ligado? Essa daqui e a de pinheiro são minhas favoritas. Então, é bom a gente guardar um pouquinho das mudas, né? Tá, vamos descer, então, pro próximo bioma. A gente já viu ali que é o de bétula, né? Então, chegamos. Beleza. E já tem esqueleto ali. Já tem um esqueletão. Tá, ok. Calma. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar essa água aqui. Vou descer aqui em cima da árvore. Perfeito. Tem zumbi também, que eu já tô ouvindo. Ih, eu vou atrás do esqueleto primeiro, velho. Nossa, que dano. Boa. Já foi? Já foi? Cadê o zumbi? Tá aqui, beleza? Calma, zumbi. Calma, zumbi. Tem aranha também? Meu Deus. Cadê o zumbi? Nossa, o zumbi caiu aqui embaixo, velho. Eu tô ouvindo a aranha, mas eu não tô vendo a aranha. Onde será que ela tá? Meu Deus, ovelha. Ovelha, calma. Calma, ovelha. Não faça nada. Tá, eu tinha que dar um jeito de pegar essas galinhas que tem aqui, ó. Tem duas galinhas, velho. E eu precisava levar elas lá pra cima. Tá vendo? Outro motivo pra fazer escada, mano. Pela água, elas não vão subir nem a pau, velho. Mano, eu tô ouvindo muita aranha, velho. Ou tem um spawner de aranha embaixo de mim. Ou eu sou um maluco. Tá, calma. Deixa eu levar essas galinhas pra lá. Calma aí. Vem galinha, vem galinha. Cadê a outra? Aqui também, boa. Vamos subir, rapaziada. Vamos subir. Boa. Vem, vem galinhazinha. Aê, elas tão me seguindo. Que da hora. Tá, uma galinha ficou. Eu vou levar essa primeiro, depois eu volto pra buscar a outra, velho. Tá, ok, ok. Ai, meu Deus. Quase que eu... Nossa, quase que eu pulei pro void. Tá, o bom é que eu iluminei tudo. Então, não vai ter bicho pra me atrapalhar, tá ligado? Já pensou, velho? Eu tô subindo aqui, tomo uma flechada de um esqueleto. Beleza, beleza. Tá subindo, tá subindo. Uma jaguatirica. Que fofo. Nossa, mas ela tá meio bugada, não tá, não? Ela tá me seguindo? Ou ela quer matar a galinha? Jaguatirica. Não faz isso. Não. Não. Ela matou. Ela matou a galinha, velho. E eu matei... Ai, meu Deus. Mano, eu iluminei tudo certinho pra essas coisas não acontecerem. Eu tomei todas as precauções. Tomei todas as seguranças. E ainda assim isso aconteceu. Eu não acredito, velho, que foi uma jaguatirica que fez isso. Eu nem sabia que a jaguatirica tinha raiva da galinha. Comenta aí se você sabia, na moral. Porque eu realmente não fazia ideia disso. Não tem jaguatirica agora, né? Não, não tem. Boa. Bem-vinda, galinha. Esse daqui é o seu novo lar. Aqui é a sua nova casa. Deixa eu preparar um cercadinho aqui pra você, né? Que todo mundo tem um cercado, menos essa pobre dessa galinha. Beleza? Eu vou fazer aqui colado nesse daqui mesmo. Que assim eu também dou uma economizada, né? Perfeito. Não. Beleza. Mano, acho que a galinha tem mais espaço. A galinha tem mais espaço que as ovelhas, cara. Desculpa, galinha, mas não vai dar, não. Eu vou ter que dar uma reduzida no seu espaço. Beleza, agora sim, tá igualzinho. E o bagulho vai ser esse. Eu espero ela botar ovo e... E... É, ainda não. Mas em breve eu vou ter mais de uma galinha. Confia. Tá, já cresceu o nosso primeiro trigo. Ai, que legal, mano. Finalmente. E logo, logo eu vou conseguir fazer mais vaca, mais ovelha, mais galinha. Vai ficar lindo isso daqui, rapaziada. Ah, eu tenho um osso aqui também, velho. Eu posso fazer isso daqui, ó. Blau. Ih, eu já vou aumentar a minha plantação, velho. Já faço esse daqui crescer também, esse daqui também e esse também, beleza. Por enquanto tá uma bagunça isso daqui. Tá uma bagunça. Mas em breve eu vou arrumar, rapaziada. Eu só quero descobrir o porquê que tava tanto barulho de aranha lá embaixo. Isso não pode ser normal, tem que ter alguma coisa. Tem que ter um spawner ou sei lá. Ou pelo menos uma caverna, tá ligado? Ó, deixa eu dar uma olhada, ó. Pra cá tem alguma coisa. Ali tem um cantinho com grama. E, mano, esse bioma aqui, ele é maior que os outros, né? Dá pra perceber que ele realmente é bem grande. E eu vou ter que fazer aqui, ó, uma maracutaia. Pra pegar esse carvão, né? O bom é que eu já pego também um pouco de XP. Eu precisava também encontrar cana de açúcar, né? Que assim a gente já consegue ter uns itens encantados pra... Pra hora de zerar o jogo. Por enquanto... Ó, a galinha... O que que é isso, cara? O que que é isso, mano? Do nada! Tem uma galinha planeando ali. Escutei. Agora escutei. Tá, tem um buraco ali, velho. Eu sabia, mano! Eu sa... Ai! Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Tampa, tampa. Eu sabia, velho. Eu sabia que alguma coisa tinha. Tava com muito barulho de aranha, velho. Não é normal isso. Vem, vem. Ai! Matei, boa. Deixa eu tirar essas teias de aranha daqui. Eu já vou colocar uma tocha logo aqui do lado. Beleza. E agora eu já consigo dar uma explorada melhor. Tá, realmente não tem nada. Tipo, é só um gerador de aranha, né? Só um spawner aqui de aranha. E é isso. Não é uma caverna, não é uma mina abandonada, não é nada. Mas pelo menos eu encontrei aqui um pouquinho de ferro. E, cara, talvez valha a pena fazer uma farm aqui, hein? Uma farmzinha de XP. Mano, e eu acabei de lembrar que a primeira farm que eu fiz lá no mapa da borda, né? Da série que eu faço aqui do canal. Foi uma farm de aranha. Então, realmente, vai ser uma boa. Vai ser nostálgico. Meu Deus, eu caí em algum lugar. Ah, eu já tinha vindo aqui. Mas depois eu cavo mais pra cá. Eu primeiro quero pegar esse ferro aqui. Beleza. Ovelhinha. Tem uma aqui e outra aqui embaixo. É isso? Nossa, mano. Ela tá muito presa. Não! Pelo amor de Deus. Como é que eu vou salvar essa ovelha, mano? Eu preciso de trigo. Eu tenho trigo. Boa. Vem, ovelha. Vem, ovelha. Você, minha amiga, você consegue subir? Ai, meu Deus. Agora a outra caiu, velho. Calma aí, rapaziada. Calma. Vocês estão muito, muito afobada. Beleza. Agora eu fiz aqui um caminhozinho. Vamos ver se elas vão seguir eu. Vem, vem, galera. Vem, galera. Foi, foi. Tranquilo. Tá. O meu medo agora é o seguinte. Se uma se atravessar na frente da outra, vai dar ruim. Então, eu vou só ficar subindo assim e torcer pra nada de ruim acontecer com elas. Tá. E apareceu outra galinha, mano. Boa. Tá. Primeiro eu vou levar essa ovelha. Eu nem sei onde é que a outra tá. Eu espero que ela esteja bem, porque eu realmente perdi ela de vista. Oxi. Tem outra ovelha aqui, mano. Tá. Uma parou no caminho ali. Ela travou. Ela tá admirando a paisagem. E a gente entra por aqui. Isso. Vem, vem, vem. Pode vir, pode vir. Vem, ovelha. Vem, ovelha. Isso, isso. Beleza. Agora, agora, cai aí. Boa. Tá. O único bicho que eu ainda não encontrei foi vaca, né, mano? Então, eu vou fazer o seguinte. Ai, droga. Quebrei a plantação. Vou fazer o seguinte, ó. Você e você façam uma vaquinha nenê. Que aí, assim, pelo menos eu já garanto uma vaca a mais, né? E eu tô com fome de novo, mano. Tá complicado esse desafio, hein, mano? Tá. Eu vou levar a outra galinha lá pra cima. Pode vir, galinha. Beleza. Vamos atrair ela pra cá. E perfeito. Tá. Tá ficando meio sem espaço aqui, né, rapaziada? Tá. Novo dia. Eu continuo com fome. Que coisa boa. Maravilha. Eu acho que eu vou ter que fazer uma coisa. Bom, eu não sei exatamente o que aconteceu, mas algumas ovelhas morreram aí durante a noite. Deve ter sido um esqueleto ou um zumbi. Mas eu peguei aqui a carne, né? Então eu vou aproveitar, né, mano? Não vou jogar fora. E eu vou aproveitar esse ferro aqui pra fazer um escudo e talvez fazer umas novas ferramentas, né? Tipo, picareta, machado, espada. E aí depois, se eu encontrar mais ferro, eu faço a armadura também, né? Opa, cheguei no nível 5. E eu vou levar esse ferro, mano. Pra caso eu precise de alguma coisa. Eu realmente não quero fazer bota agora, tá ligado? Então eu vou guardar esse ferro. E beleza. A gente tem uma carninha só. Apenas uma carne. Então a gente tem que tomar muito cuidado pra não tomar dano. Porque se eu tomar dano, eu vou precisar comer pra regenerar a minha vida, né? Já vou aproveitar aqui também e coletar essa madeira. Fazer aquela limpa de bioma, né? Porque essa é uma das melhores coisas pra fazer nesse mapa. Sair coletando tudo de uma só vez. Que isso? Nasceu mais aranha, mas eu não tinha colocado uma tocha, velho? Olha, cascalho. Eu ainda não tinha visto cascalho, né? Legal. E eu ainda tô escutando aranha, velho. Opa, encontrei ferro. Tava procurando aranha e encontrei ferro. Perfeito. Tô ficando maluco já. Opa. Opa. Aham. Encontrei. Beleza. Mais ferro aqui. E era aquela caverninha que eu falei, velho. Tipo, é como se fosse uma caverninha daquelas novas, tá ligado? E aqui embaixo tem o deserto. Perfeito. Bioma novo. Vida nova. Porém, a mesma chunk ainda, velho. Sério, eu tô gostando muito de jogar esse mapa, velho. É muito divertido. Porque é tudo muito limitado, tá ligado? Você não tem muita comida, você não tem muito ferro, você não tem muito pra onde correr, tá ligado? Então você tem que sobreviver aqui mesmo, mano. Caraca, mano. Eu consegui muito ferro agora, velho. 26. Já dá pra fazer a armadura completa. Opa, e tem mais aqui do lado ainda. Tá, por onde eu vim, velho? Por onde que eu desci aqui, né? Eu não faço ideia. Por enquanto, eu vou utilizar essa água. Cana de açúcar. Cana de açúcar é a boa. Vou tampar essa lava. Ok. Vou pegar essa cana de açúcar. Nossa, que maravilha, mano. Que maravilha, cara. E aqui tem muita lava. Talvez até o suficiente pra gente fazer um portal do Nether, né? Tá, vou fazer o seguinte. Eu vou subir de novo. Opa, aqui tem ferro. Beleza, agora sim eu vou subir. E eu vou fazer uma mega plantação de cana de açúcar, velho. Mano, parece que o dia passa muito rápido aqui nesse mapa. Tá, o ferro que eu peguei já tá assando aqui. E a gente já consegue fazer alguma armadura, pelo menos, né? Ó, e na verdade deu pra fazer a armadura completa. Perfeito, tá? E antes de eu voltar à exploração, eu vou tentar dar uma arrumada aqui nessa parte de cima da Chunky pra conseguir aproveitar ela melhor, tá ligado? Tentar aumentar um pouco essa plantação, tentar deixar os bichinhos tudo organizado e tirar essas árvores aqui, né, mano? E beleza, ficou assim então o topo da Chunky, né? A primeira camada da Chunky basicamente virou uma área de farm. Aqui a gente tem a farm de todos os animais que eu consegui até agora. E aqui logo na frente fica a plantação, né? Eu ainda tenho pouca semente, mas em breve isso daqui vai tá cheio de trigo. E cara, esse daqui é o jeito perfeito pra farmar os animaizinhos sem ocupar muito espaço. Eu já fiz isso na minha série de Minecraft, onde a cada nível de XP que eu ganho a borda do mapa aumenta. Inclusive, logo logo vai sair episódio novo, tá? Eu sei que eu tô demorando, desculpa. E bom, desse jeito aqui funciona 100%, porque no Minecraft se você colocar mais de 24 bichos no mesmo bloco, eles começam a morrer, né? Então é só vir passando aqui dando trigo pra eles, que uma hora vai ter tanto bicho aqui nessa cápsula, que eles vão começar a morrer e os itens já dropa aqui no baú, beleza? Eu não sei se deu pra entender, mas é isso. Bom, por enquanto só o da galinha, que eu ainda não coloquei aqui o funil com baú, porque faltou ferro, então a gente vai agora dar mais uma minerada. E mano, tá difícil a parte da comida, viu? Toda hora eu tô ficando com fome e eu ainda não tenho nenhuma farm funcionando 100%. Eu esqueci meus blocos, mas eu acho que a gente consegue chegar até lá embaixo. Seria bom encontrar mais ferro, né? Eu preciso de ferro pra fazer o funil. E eu também preciso de ferro pra fazer mais ferramenta, né? Minha picareta já tá quase quebrando e o meu machado também. A minha pá já quebrou, né? Então eu tô sem pá agora. E aqui em cima tem ferro, boa! Cara, é muito da hora jogar em uma só chunk, velho. Porque esse tipo de coisa não tem como fazer no mapa normal, tá ligado? Beleza, mais quatro ferrinhos aí pra conta, né? Vamos ver se eu consigo encontrar nessa parede. Acho que aqui não tem, beleza. Tá, já tá ficando de noite. Eu acho que eu não iluminei a parte de cima do meu mapa. Eu não tô escutando nada. Eu acho que tá suave, beleza? É, tá tranquilo, beleza. Ah, eu tinha iluminado sim. Eu sou burro, mano. Bom, vamos dar aquela dormida, né? Tá, consegui aqui um pouco mais de ferro. Eu vou fazer primeiro aqui o funil. E vou completar essa parte aqui das galinhas. Só quebrar aqui, coloca baú. E agora vem com o funil e põe aqui na parte de baixo. Agora eu só preciso trocar isso daqui por um bloco de escada. Agora eu já consigo abrir esse baú tranquilamente. Se eu precisar tirar essa água aqui também, eu já consigo, ó. E beleza, fechou. Ah, eu precisava plantar também a cana-de-açúcar, velho. Eu esqueci disso. Eu acho que eu vou fazer a parte da cana-de-açúcar lá embaixo. Porque assim eu vou ter mais espaço, né? Tá, vou aproveitar aqui esse ferro pra fazer uns novos itens. Tipo uma picareta nova. É, uma pá. E ainda sobrou três. E mano, como eu não explorei esse mapa antes de gravar. Eu não sei se vai ter a parte do nether aqui. Ou se o nether é normal. Ou se vai ter alguma camada aqui baseada no nether. Eu não faço ideia. Enfim, eu acho que não é pra ir pro nether não, velho. Mas, eu vou tentar de qualquer jeito. Eu não ligo, eu não ligo pras regras do mapa. Eu sou louco. Beleza, tá plantadinho aqui. Depois eu dou mais uma aumentada, né? Por enquanto não precisa. E vamos continuar nossa exploração, mano. Vamos ver se a gente acha mais alguma coisa. Qual que é o próximo? Meu! Nossa senhora, quase que eu caio. Tá, calma. Aqui não tem bloco de sustentação. Então a gente vai ter que fazer aquela tática da escada. E tem um portal aqui. Ah, então acho que é pra eu ir pro nether mesmo, né? Tem bloco de terracota, bloco de ouro. E aqui tem um baú, velho. Meu Deus! Tem muita coisa. Que isso, cara? Tem obsidian, tem ferro, tem pérola do fim. Tá, beleza. Vamos pegar tudo, velho. Vamos pegar tudo. Tá, uma obsidian eu já tenho. Eu já posso colocar ela aqui. Depois eu preciso tirar essa e essa. E aí eu completo o portal, né? Tá, legal. Será que é só isso ou tem mais baú, mano? Eu acho que é só isso, né? Tá, completei aqui a escadinha também. Já pra ficar seguro, né? E, mano, achei muito da hora isso daqui, velho. Eu preciso encontrar diamante agora, né? Opa! Opa! Muito fácil, muito fácil. Tá, eu vou precisar de três diamantes. Se tem diamante e tem portal quebrado, significa que a gente tem que ir pro nether. Tá, eu só vou pegar três pra fazer a picareta mesmo. E depois eu vou pegar o resto, mano. Porque eu quero encantar com fortuna a minha picareta. E aí assim eu consigo pegar mais diamantes, né? Tá, eu não trouxe a bancada de trabalho. Muito bom. Parabéns, Sou Fake. Você é o mais burro de todos. Então a gente vai ter que subir tudo de novo, fazer a picareta de diamante. E aí sim a gente vai descobrir o que que tem no nether, mano. Vou fazer aqui a picareta de diamante. E, mano, eu precisava de comida, velho. Eu tô com fome. Não tenho nada de comida aqui no inventário. Eu acho que eu vou esperar, mano. Eu acho que eu ainda não vou pro nether, não. E vou aproveitar e pegar mais dois diamantes que eu esqueci. Pra poder craftar a minha mesa de encantamentos, né? Senão eu não vou conseguir encantar nada. Tá, eu vou fazer o seguinte. Eu já vou quebrar essa obsidian aqui. E já vou deixar o portal pronto. Agora a gente tira essa. Tira essa daqui também. E eu só tenho... Tá, eu vou tirar essa daqui que tá no cantinho pra completar o portal. Porque, na verdade, na verdade, você não precisa usar a obsidian no canto também, né? Nas quinas. Então, eu vou fazer essa maracutai aqui, ó. E pronto. Ele já deve tá funcionando. Perfeito. Vou pegar também esse bloco aqui de ouro. Que eu acho que vai ser bem importante. Deixa eu pegar também os diamantes que eu preciso, né? Aqui eu acho que ainda tem diamante. Mais um e dois. Nossa, tem muito diamante aqui, véi. E, cara, eu acho que agora eu vou só continuar descendo até chegar na próxima camada. Porque parece que ela tá bem longe, mano. E, aparentemente, é deserto de novo. Tá, eu não tô entendendo muito bem. Eu vou continuar minerando aqui. E já já eu mostro pra vocês tudo que eu conseguir. Bom, na verdade, o que eu fiz foi dar uma ajeitada na minha base. Eu reconstruí toda a parte das escadas que eu tinha. Coloquei uma cerca de pedra do lado pra ficar um pouco mais seguro. E, nesse meio tempo, também, a minha cana de açúcar cresceu. Eba! E só depois de tudo isso que eu comecei a minerar de verdade. Eu acho que eu encontrei uma caverna aqui. Opa! E aí, amigão? Ai! Eu vi que tinha coisa pra cá, velho. Deixa eu ver se eu consigo chegar aqui primeiro. Eu não queria jogar esse esqueleto pra fora. Porque ia ser interessante eu pegar o osso e a flecha, né? Então, vamos atrair ele pra cá, beleza. E, boa demais. Tá, o que que é isso daqui? Ah, eu achei que era uma caverna, mas não é nada. Cara, eu achei pouquíssima coisa. Eu fui cavando enquanto fazia a escada, né? Mas parece que não funcionou direito. Eu encontrei só cinco ferros e dois diamantes que estavam no caminho, né? É, os outros dois aqui eu já tinha. E eu tô sempre tentando vir aqui, ó, e fazendo uma proteção, tá ligado? Que assim eu não saio voando pra fora da Chunky, né? Ó, eu posso passar aqui, ó, correndo aço e nada vai acontecer comigo. Tô seguro. Deixa eu subir lá na minha base, velho, que não é possível. Agora eu tenho que ter comida pronta. Ó, vamos ver a cana-de-açúcar primeiro, né? Porque tá aqui nesse andar. Não, é no próximo. A cana-de-açúcar já cresceu bastante, mano. Boa. Já vou deixar aqui replantadinho, bonitinho. E, mano, eu vou ter que até aumentar essa plantação aqui. Porque sobrou, né? Sobrou 21 canas-de-açúcar. Então, eu vou aumentar isso e depois eu volto a minerar. Antes disso, eu passei na parte de cima da Chunky, colhi toda a minha plantação, dei comida pros meus bichinhos. Fiz uma cagada absurda na parte das galinhas. Mas eu arrumei depois, beleza? E aí sim, depois disso, eu comecei a aumentar a plantação de cana-de-açúcar. Tá, beleza. Dei uma arrumada aqui, ficou mais ou menos assim. Eu tive que usar dois blocos de água aqui no meio, porque senão ia ficar torto e eu tenho agonia. Então, eu acho que tá bom desse jeito. Não sei, é... É, tá bom, vai. Tá. E aqui na parte de baixo, eu também vou dar uma limpada. Aqui vai ficar a área das árvores, né? E repara que eu tô fazendo tudo menos a minha base, né? Eu tô vendo que eu vou zerar o jogo e não vou fazer nenhuma casa. Ai, meu Deus, que susto. Nossa senhora. Você é louco? Eu tava subindo pra pegar as mudinhas de árvore, velho. Ah, tá meio escuro aqui, eu não vi, mano. Esqueci de colocar tocha. Ai, um Creeper. Não, não explode. Uh, bichão safado, velho. Não dá pra deixar um minuto aqui sem luz, velho. Você é louco? Eu quase enfartei do coração agora. O cara tá com medo, né? Tem três tochas uma do lado da outra. Eu vou deixar assim mesmo. Tá, plantei aqui algumas árvores. Eu espero que elas cresçam, né? Agora sim, vou continuar minha mineração. Eu trouxe um pouquinho de trigo também pra fazer comida, caso eu precise, né? E eu vou precisar, com certeza. Eu ainda não consegui chegar na próxima camada. Eu ainda tô aqui na do deserto, né? Quer dizer, não é a do deserto. É a do Nether. Não, e olha isso, mano. Encontrei diamante aqui. Encontrei diamante aqui também. Mas eu preciso esperar a cana-de-açúcar ficar pronta pra eu fazer uma mesa de encantamento, né? Assim eu vou conseguir fortuna. E aí esses três, quatro diamantes vão virar, sei lá, uns quinze, vinte, tá ligado? Ó, tem mais diamante ali. E, cara, eu realmente não consigo ver a próxima camada, velho. Eu não sei se tá muito longe ou se só terminou mesmo. Será que eu preciso ir pro Nether? Ó, mais diamante. Não, tem alguma coisa ali. Tem alguma coisa. Mas é deserto de novo? O criador desse mapa gosta de deserto, hein, velho? Tá, ó, seguinte. Como aqui eu teria que pegar de novo o diamante pra continuar descendo, eu vou fazer outra coisa. Que é, basicamente, transformar aquele spawner de aranha numa farm de XP. Eu acho que é aqui. Beleza. Tá, então aqui vai ser minha nova farm de XP. Eu quero ver como que eu vou fazer isso, né? É porque não tem muito espaço aqui. Eu quero ver como que eu vou fazer isso. Tá, ó. Por enquanto, eu acho que tá dando certo, ó. Eu fico aqui, beleza. Aí, ela fica meio que presa aqui na farm, né? E aí, eu venho aqui, dou umas porradinhas e ela dropa o XP. Eu sei que tem jeitos melhores de fazer essa farm. Inclusive, a que eu fiz na minha série é muito melhor do que essa. Mas, eu tô com preguiça. Eu tenho pouco espaço e eu tô com preguiça. Tem umas que fica presa ali em cima, velho. Mas, tá tranquilo. E outras que sobem também, né? Mas, é só eu abrir isso daqui e bater no pezinho dela que ela já cai de novo. Então, tá tranquilo. Tá suave. Como eu disse, né? Poderia ser melhor? Poderia. Mas, mano, eu realmente tô com preguiça de melhorar isso daqui. E não precisa, né? Eu já tô conseguindo pegar o XP e já tá de bom tamanho. O que eu posso tentar fazer é diminuir esse teto, né, velho? Colocar uma laje aqui. E eu acho que já vai tá funcionando esse pá. Uma parada que seria interessante de eu fazer é o seguinte. Eu vou fazer aqui desse lado. Que é basicamente um laguinho, né? Fazer aqui um 4x4 mesmo. Só pra eu poder pescar aqui. Poder pegar uma comidinha. Sem precisar ficar subindo e descendo. Ah, ó. Ela subiu, mas... Agora é mais fácil pra matar ela. Os itens ficam dropados ali do outro lado. Mas aí, é só eu fazer isso daqui. E eu já pego tudo. O XP e os itens. Então, também tá bem tranquilo. E pra mim, tá perfeito por enquanto, velho. Eu vou deixar assim, vou farmar desse jeito mesmo. Vamos fazer aqui só uma vara de pesca. E eu vou correndo ali pegar uma aguinha, né? E eu já posso começar a minha pescaria. E pesca e farma, e pesca e farma, né, meus amigos? Essa é a minha nova vida. Tá, beleza. Já tá tudo organizado, já tá tudo funcionando. Deixa eu dar mais uma olhadinha lá nas canas de açúcar. Porque eu demorei um tempinho pra fazer essa farm, hein, mano? Olha a parte das árvores, moleque. Tá tudo gigante já. E a cana de açúcar também. Já tá ótimo. Já tá crescendo bastante. E, mano, agora é só a gente focar em fazer as estantes de livro, né? E a mesa de encantamento pra poder dar uma melhorada nas nossas ferramentas. Bom, fazer o seguinte. Eu vou pegar toda essa madeira aqui disponível. Aí, até eu pegar tudo, já vai ter crescido a cana de açúcar. Depois, eu alimento minhas vaquinhas. E volto a farmar XP. Até eu conseguir fazer várias estantes de livro com a mesa de encantamento. Mano, que bom que minha farm de vaca começou a funcionar, velho. Eu tava começando a ficar preocupado já, tá ligado? Bom, vamos dar uma olhada aqui. Eu faço isso. Ponho livros. E, beleza. A gente já tem as nossas primeiras estantes de livro. E eu vou colocar bem aqui, mano. Não tô nem aí, velho. Aqui é onde fica a minha farm de XP, né? Aqui embaixo, no caso. Então, eu acho que vai ser um ótimo lugar. Eu preciso pegar também quatro obsidians pra fazer a mesa de encantamento, né? Aqui são quatro. Beleza. E, mano, agora eu tô com bastante comida também. Por conta da minha farm, né? Também por conta da plantação. E esses peixes aqui eu fiquei pescando enquanto matava aranha. Então, já vamos fazer aqui. Opa, faltou uma obsidian. E um livro em cima. Mesa de encantamento tá pronta. Hum, vamos ver aqui. Durabilidade, eficiência. É, não é bem o que eu queria. Eu queria a fortuna. E se eu tentar encantar um livro? Peso pena, ruína, afiação. É, tá bem ruim os encantamentos. E pelas próximas horas foi só o que eu fiz. Basicamente, farmar couro nas minhas vacas. Pegar mais cana de açúcar. Colocar mais estante lá embaixo. E, obviamente, farmar XP. Não era bem isso que eu queria. Eu só gastei nível à toa. Não, velho. Eu quero fortuna, mano. Ah, se bem que eu posso tirar pelo menos os diamantes ali de baixo, né? Porque é o seguinte. Eu não tava querendo minerar. Eu não tava querendo descer aqui nas chunks. Porque tem um monte de diamante me atrapalhando. Atrapalhando. Eu falo como se fosse uma coisa ruim, né? Mas não é, mano. É que eu não quero pegar agora esse diamante, tá ligado? Eu quero pegar com fortuna. Ó lá, eu já vou pegar esses daqui também. Tô nem aí. Beleza. Tem mais? Não tem. Ó, mais diamante. Olha, aqui tem bastante. Aqui tem bastante. Beleza. Diamante? Ó, já tô com 13. Aqui, mano. Ó, eu parei de descer exatamente nesse diamante, tá ligado? Agora eu consigo tirar ele. Beleza. Tira aqui. Só tinha isso? Não, tinha mais. E eu posso continuar descendo agora sem me preocupar. Eu sei que parece idiota, mano. Mas é porque eu não queria pegar esse diamante com a picareta normal, tá ligado? Ó lá, véi. Lápis lazuli também seria bom eu pegar com fortuna. Eu preciso fazer uma picareta de ferro, mano. Porque tem uns itens que seria bom eu pegar com a picareta normal, né? Opa, tem alguma coisa aqui embaixo, hein? Tem um... É... Calma aí que eu não tô conseguindo falar. Como é que é o nome disso, mano? É um templo. Um templo do deserto, velho. Ó, e mais diamante aqui. Mais diamante ali em cima. Ah, eu vou ter que pegar. Agora que eu tenho essa picareta sinistra, eu não vou deixar passar um diamante mais. Ó, e logo, logo eu tô chegando naquela pirâmide, hein, mano? Daqui a pouco a gente já tá lá. Já chegamos na ardósia. Eu não sei o que que significa isso, né? Porque como é que tem uma pirâmide embaixo da ardósia? Eu não sei. Mas a gente já tá aqui. Opa, chegamos, chegamos. Beleza, já faz aqui um apoio e... Tamo aqui. Ai! Que isso? Ele tá com o arco encantado ainda, velho. Olha que bicho safado. Meu Deus do céu, tem Creeper. Não, 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 não. Nossa, eu tô sem vida. Mano, que arco forte, velho. Cê é louco. É o arco mais potente do mundo. Que isso? O Creeper aprendeu a usar água, mano, pra subir, meu Deus. Isso daí é tudo culpa da inteligência artificial, tá vendo? Os bichos estão ficando cada dia mais espertos. E o esqueleto? O esqueleto caiu, mano. O Creeper é inteligente, mas o esqueleto aparentemente não, né? Que isso, mano? Ele não para de girar, velho. Acho que ele bugou ali, mas tá bom. Tá, vamos ver o que tem pra cá, mano. Eu espero que não tenha mais nenhum bicho. Principalmente esses bichos fortes, né, velho? Meu Deus, cara. Eu tomei duas, três flechadas e já fiquei com nada de vida. Pra baixo só tem o resto da pirâmide. Eu acho que essa daqui é a última camada, tá ligado? Será, mano? Será que a gente já tá perto de zerar o jogo? Tá, eu não sei se eu vou lá embaixo mesmo. Acho que eu vou, né? Não tenho nada a perder. Quer dizer, eu tenho tudo a perder, velho? Vamos na calma, né? Vamos na calma. Tá, tem um esqueleto lá embaixo. Que legal. Por sorte, eu fiz um arco aqui e tem algumas flechas. Então, eu acho que vai ser tranquilo. Ai! Matei. E, obviamente, vou fazer o mesmo esquema da escadinha, né, velho? A gente já tá fazendo escadinha até agora. Então, eu vou continuar com a minha tática secreta das escadas. Tá, eu tô com um pouco de medo disso daqui ser uma trepe. Então, eu vou abrir aqui de cima. Calma. Meu Deus! Mano, quanto item, velho? Eficiência, barra de ferro, frasco de XP, cenoura, perla do Ender. E aqui? Maçã dourada encantada! Que isso, cara? Espada de diamante. Não, com certeza eu tô perto de zerar o jogo. E mais uma maçã dourada encantada. Ah, repulsão. Mais uma maçã dourada encantada. Já são três. E outra picareta de diamante. Tá, vou fazer o seguinte. Eu vou subir e vou tirar alguns itens aqui do meu inventário, que tá tudo cheio. Vou ver também se eu já encanto outra picareta, né? Tá, vou dar a última farmada aqui dos meus bichos, né? Eu preciso de um pouco mais de couro de vaca. Na real, já tá pegando nível 30 lá embaixo, mas sei lá, né? Só pra garantir. Vou fazer mais alguns livros. E aí sim, a gente desce lá na pirâmide de novo. Olha isso, mano. Olha isso. É muito boa essa farmzinha, velho. Olha o tanto de carne, mano. Isso que eu já tô com um pack e seis e ainda tenho um monte aqui, ó. Ou seja, tá muito roubada essa farm, velho. E eu já vou começar a encantar meus itens, velho. Eu quero ver se eu consigo fortuna nessa outra picareta aqui, né? Seria muito, muito bom. Seria maravilhoso, na verdade. Vamos ver durabilidade. Deixa eu ver se no livro tá vindo alguma coisa. Não. E aqui? Fortuna. Tá vindo fortuna na picareta de ferro, velho. Eu vou fazer. Não tô nem aí. Fortuna 2. Tá. Não é exatamente o que eu queria, mas tá ótimo. Podia ser fortuna 3, mas não foi, né? Vamos pegar aqui todo esse diamante. Ih, eu nem vi quantos diamantes eu tinha. Eu acho que eu tinha 27, né? Vamos ver quantos que a gente vai conseguir com fortuna 2. E o resultado foi... 53! Mano do céu, velho. Fortuna é o melhor encantamento do jogo. Não tem como, rapaziada. Olha, mano. Afiação 3 na espada. Caraca, mano. Fortuna 2 já ajudou muito, velho. Tá, vou fazer o seguinte. Eu vou pegar aqui um pouco de aranha, né? Pra continuar no level 30. E aí eu continuo encantando meus itens. Essa farm aqui não dá muito XP, mas pelo menos já é alguma coisa, né? Ah, tem os frascos de XP lá embaixo também, né, velho? Eu podia descer lá e pegar. Eu acho que eu vou fazer isso, inclusive. Deixa eu já fazer aqui um peitoral, uma calça, capacete e a botinha. Mano, sobrou 29 diamantes, velho. Ah, eu esqueci de esvaziar meu inventário. Muito bom. Tá, deixa eu pegar essa carne, esse ouro, esse ferro, essas pérolas. E, obviamente, essa maçã encantada, né? Tá, não tem as TNT aqui embaixo, mano. Eu não sei se tá bugado ou se realmente não era pra ter, né? Ó, não tem TNT, mas eu tô ouvindo lava aqui embaixo de mim, mano. Será que vai ter alguma coisa aqui pra baixo? Meu Deus, quanto morcego. Eita, mulesque. Encontrei. Encontrei o portal do fim, rapaziada. E tem até baú aqui embaixo também, velho. Nederita. Nederita, diamante, um arco com força e durabilidade. Tá, a gente com certeza chegou no final. Isso daqui é o final, né? É, esse daqui é o final. Se eu pular aqui, não tem mais volta. E, beleza, ó, eu consegui 14 pérolas do Ender, mas o que eu preciso é o olho, né? Então, realmente, a gente vai ter que ir pro Nether antes de vir aqui. É, eu vou voltar lá, encantar minha armadura, gastar esses frascos de XP aqui. Aí, eu vou pro Nether e depois a gente finaliza esse mapa. Beleza, nível 30 de novo. Vamos começar a encantar aqui a fiação. Vai ser isso mesmo. A fiação, eu acho que é a melhor coisa. E eu vou ter que pegar XP, velho. Eu vou ter que ficar farmando um pouco de XP aqui. Ah, se bem que a hora que eu for pro Nether, provavelmente eu vou ter que matar Blaze, né? E Blaze dá mais XP do que aranha. Então, eu acho que eu vou direto pro Nether. Eu tô com uma armadura de diamante, não tá encantada, mas eu acho que já é o suficiente, velho. Geralmente, quando eu vou pro Nether, eu tô full ferro. Então, eu acho que não vai ser tão complicado assim. Mano, eu já vou até fazer esse item aqui, velho, que é a bancada de ferraria. Porque, provavelmente, lá no Nether, a gente vai encontrar mais netherita, né? E aí, a gente vai ficar mais forte ainda. O que que precisa? Ah, e precisa do molde. Putz, agora eu não sei se esse mapa aqui foi feito pra essa versão, rapaziada. Eu acho que eu errei a versão do mapa, mano. Eu não acredito. Talvez esse mapa tenha sido criado antes de precisar do molde de ferraria, né? Mas, enfim, eu vou assim mesmo. Não tô nem aí. Eu acho que já é o suficiente. Deixa eu ver. Esse escudo aqui... É, eu acho que é melhor eu trocar o escudo, né? Tô animado pra ver o que que vai acontecer, mano. Eu realmente não faço ideia do que que tem no Nether. Será que no Nether é só uma chunk também? Vamos descobrir isso agora, mano. Ai, meu Deus. Nossa, tomara que não tenha um monte de bicho. Foi. Foi. Tá. Ai, meu Deus, tem um esqueleto. Oxe, ele voltou. Ele entrou no portal. Tá. E, mano, realmente é só uma chunk no Nether também, cara. Que loucura de mapa. Ih, tem guest. Tá, bora fazer aqui aquele nosso sisteminha de ponte, né? De ponte não, de escada. Ó, tô escutando fogo. E é fogo de blaze. Salve, rapaziada. Tá, eu acho que na verdade não é de blaze, não. Ai! Mano, quanto esqueleto aqui, véi? Tá, tem outra camada ali, outro buraquinho pra gente entrar. Mas, mano, eu não sei se vai ter blaze ali não, velho. Opa, tem um pedaço de fortaleza ali embaixo. Ih, vamos continuar descendo, velho. Até a gente chegar na fortaleza. Tá, eu tô tentando fazer do jeito mais seguro possível aqui pra gente descendo. Porque eu tô ouvindo esqueleto e isso não vai ser legal. Opa, bagulho pra fazer poção. Da hora. Tá, eu vou descer aqui pulando mesmo. Tô nem aí. Foi, boa. Eu não sei se eu levo ou não isso daqui, porque eu não sei que poção que eu faria, né? Eu acho que eu vou levar só pra fazer aquela poção lá que você voa, tá ligado? Não, não é que você voa. É que você cai com estilo. Essa poção ajuda bastante no The End, porque às vezes... Ó, tá aqui mesmo. Às vezes o dragão te joga pra cima, mano. Se você não tiver uma poçãozinha ali no inventário, ou umas pérola do fim, você acaba morrendo, tá ligado? Nossa, esse arco é muito forte. Olha isso! É só um tiro. Plau. Boa. Ih, bora pegar aqui... Ah, meu Deus! Tá, eu tô sem espaço no inventário, mano. Meu Deus, que burro. Eu vou jogar fora esse balde. Pega, pega, pega. Beleza, já consegui dois. Ai, meu Deus! E, mano, eu vou quebrar aqui do lado, porque assim nasce mais Blaze. E, mano, esse arco aqui tá muito forte, cara. Força 5. Eu acho que vai ser bem tranquilo pra zerar o jogo. Eu achei que poderia ser mais difícil, mas, mano, eu acho que não, velho. Com esse arco aqui é só dar umas 3, 4 flechadas e pronto. Ai, meu Deus! Nasceu 3! Beleza, 6. Foi, 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 foi. Tampa, tampa, tampa. Que assim não tem espaço pra eles nascer. E ainda consegui mais uma vara do Blaze. Tá, deixa eu só ver se não tem mais nada aqui pra baixo, rapaziada. Porque, né, vai que tem algum baúzinho secreto. Ai, olha o baú secreto aí. Tá, vou só encantar aqui o resto da minha armadura. E aí sim, a gente vai pro final do jogo, mano. Proteção 4, mano. Nossa senhora! Proteção 4, durabilidade 3 e espinhos 2. É a melhor armadura do mundo, receba. Tá, vou ter que só pegar mais um pouquinho de XP. Essa parte vai ser meio chata, mas eu vou cortar aí pra vocês, né? Basicamente, vou pegar um monte de XP aqui, encantar o resto dos itens. E a gente vai, finalmente, zerar esse mapa irado. Tá, vamos lá. Chegou a hora, rapaziada. Iiii... Acabei de perceber uma coisa, mano. Eu não fiz nenhuma casa, nenhuma base durante todo esse tempo. Ah, mas tá bom, né? O importante é a gente zerar o jogo. O importante é a gente finalizar esse mapa. E é isso que a gente vai fazer agora. Cara, eu tô curioso pra saber como é que vai ser o The End com uma só chunk, né? Eu não consigo nem imaginar isso, mas vamos descobrir. Tá, eu vou fazer a quantidade exata aqui de olhos. Falta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Beleza. É metade do que a gente tem, então ainda vai sobrar mais 7. E vamos lá, mano. É o último olho. Chegou a hora. Eu já trouxe aqui bastante bloco. Trouxe picareta. Fiz mais flecha. Acho que tá tudo certo. Também trouxe algumas maçãs, né? Eu fiz um pouco de maçã dourada e eu já tinha essa maçã encantada. Chegou o momento, rapaziada. Chegou a hora. 3, 2, 1 e... Vamos lá. Que isso? Que isso? Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Meu coração, velho. Não faz isso não, jogo. Isso aí é louco, mano. Tá até travando aqui. Tá, vamos chegar aqui no The End. Aparentemente é um The End normal, né? Não é só uma chunk. Então vai ser um pouco mais tranquilo, velho. Eu tava com medo de ser só uma chunk também. Mas eu acho que não tem nem como zerar com uma só chunk. E bom, vamos começar a explodir os cristais, né? E já comecei a dar dano nele. Beleza. A mira tá boa hoje. Ixi, só porque eu falei. Nossa senhora. E toma ele dano. E toma ele dano. Tá, será que já foi todas? Eu não sei. Vou ter que subir aqui pra dar uma olhada. Ah, falta um ali. Beleza. Nossa, será que alcança? Alcançou, boa. Que isso, mano? Você é louco? Ai, meu Deus. Tá, eu acho... Eu acho que acabou, né? Eu acho que já foi todos os cristais, hein, mano? Dragãozinho, dragãozinho. Chegou a sua hora, mano. Tá, já foi tudo. Já foi tudo. Já finalizamos. Agora é só acabar com esse maluco. Mano, sorte que eu fiz bastante flecha, velho. Tá difícil de acertar esse bicho. E ele não tá descendo, mano. Nossa, tomou-lhes. Vou comer uma maçãzinha aqui, porque até agora eu não precisei de nenhuma, né? Que isso, mano? Ele não desce, velho. Ele não quer descer, não. Vou até matar uns endermen aqui, enquanto isso. Tô muito forte, amigo. Tô muito forte. Você não dá dano, não. Opa, vai descer. Vai descer e agora é a hora. Nossa, que bicho... Que bicho barulhento, velho. E agora tá tranquilo. Mano, eu tô muito forte, velho. Eu tô muito forte. Vai descer. Vai descer e vai morrer, hein? Ih, acabou minhas flechas, mano. Acabou minhas flechas, velho. Vem, 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 dragãozinho. Vem, dragãozinho. Vem, dragãozinho. E é isso, mano. Finalizamos esse mapa. Mano, que mapa da hora, na moral. Acho que foi o melhor mapa que eu já joguei na vida. Esse aqui e o do um bloco, velho. Sério, muito divertidos. Quase chegamos no nível 70. Deixa eu pegar esse ovinho, né? Porque é sempre bom ter um ovo de dragão em casa. Cadê? Aqui. Mano, eu mal perdi vida, tá ligado? Acho que foi a batalha mais fácil que eu já tive. Foi muito tranquilo, velho. GG, mano. GG, velho. E bom, rapaziada. Foi assim, então, que ficou o nosso mapa no final dessa jornada. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa o like, se inscreve no canal. Não esquece de baixar o World of Tanks aí no primeiro link da descrição. Tamo junto. É nóis. E falou.